Oi minha gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer essa delícia de bolo de chocolate super simples, pouco carboidrato, pouca caloria, em 15 minutos ele está assado e os ingredientes são super simples, você pode encontrar em supermercado comum, super fofinho, molhadinho, você jamais vai dizer que é um bolo de dieta, eu tive uma visita aqui, servi para ela e ela falou, Carla, eu não acredito, eu falei, pode acreditar, então vamos aproveitar né gente, as receitinhas que vocês podem ser felizes fazendo dieta, não deixa de fazer, tá bom? Então, lembretes, você está participando do desafio de emagrecimento gratuito no grupo do Telegram, se você não está participando, está esperando o que para emagrecer e perder peso até o Natal, vem participar junto com a gente, o link para você entrar no grupo está na descrição do vídeo, e as últimas receitinhas do canal são essas delícias para você substituir o jantar, o café da manhã e emagrecer muito e de maneira muito gostosa, esse bolo é um sucesso, esse docinho é um arraso e todo mundo está curtindo gente, essa vitamina para você tomar de manhã é super gostosa, eu vou deixar todas essas receitas na descrição do vídeo para que você possa ver e aprender a fazer a sua dieta de um jeito muito mais fácil, muito mais gostoso. Vamos à receita de hoje, você vai precisar de 2 ovos inteiros, aí vamos colocar 4 colheres de sopa de adoçante, eu estou usando eritritol, mas você também pode usar xilitol e pode usar stevia, esses adoçantes já são encontrados em grande parte dos grandes supermercados, então bata bem o seu adoçante com ovo, por aproximadamente 1 minuto, você pode fazer essa receita no liquidificador, se você achar mais fácil, eu estou fazendo 100, que é para quem não tem, poder ver que vai dar certo mesmo não usando o liquidificador. Bateu bem, o teu ovinho ficou meio esbranquiçado, dissolveu, legalzinho o adoçante, nós vamos colocar 100 ml de leite de coco, aí nós vamos bater para misturar mais um pouquinho esses ingredientes, aí eu vou colocar uma xícara de 120 ml de farinha de coco, também você já consegue encontrar farinha de coco em grandes supermercados, mas se você não tiver, você vai comprar o coco ralado sem açúcar, hein gente, sem açúcar, compra o coco ralado daquele floquinhos bem fino, não daquele floquinhos mais grossos, mas do floquinho bem fino, se possível ainda dá uma trituradinha no liquidificador, e aí você pode usar sem problema nenhum o coco ralado para fazer essa receita, beleza? a quantidade é a mesma da farinha, muito bem, agora nós vamos colocar uma colher de sopa de cacau em pó, no mínimo 75% cacau, pessoal, coloque uma colher, vê a cor do teu bolo, para ver se você vai querer colocar mais ou não, porque assim, se você usar o cacau 100%, ele vai ser mais forte, eu estou usando 75%, então eu acabei batendo e resolvi colocar mais uma colher de sopa, tá? só que se você usar 100%, talvez fique muito escuro, muito forte, então depende do cacau que você vai estar usando, tá? então eu usei duas colheres, porque o meu cacau era 75%, deu para entender? bom, bateu, 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 para dissolver esse chocolate por completo, bata por no mínimo um minuto, porque senão você não consegue dissolver todo o cacau, certo? conheça o meu livro, com 300 receitas para você emagrecer, pessoal, tenha em mãos uma quantidade de receitas variadas, para que você possa emagrecer de um jeito muito mais fácil, de um jeito muito mais feliz eu vou deixar o link para você conhecer o meu livro na descrição desse vídeo bom, agora opcional, eu vou colocar duas colheres de coco ralado mesmo, para dar um saborzinho de prestígio no meu bolo se você tiver, coloca, que vai ficar muito bom, tá? Vai dar um chance a mais aí por fim, vamos colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó, aquele para bolo aí você vai misturar delicadamente e a sua massa de bolo estará pronta gente, olha que beleza de massa, sem brincadeira, parece um bolo tradicional parece, como eu disse, minha amiga veio, experimentou e falou Carlos, não acredito que isso é um bolo de dieta eu falei, pois é um bolo de dieta, amiga então, gente, por favor, meu, para de comer açúcar, para de comer trigo pensa na tua saúde, pensa no corpo que você deseja e comece a fazer a receita, e seja feliz entendeu? bom, meu forno está pré-aquecido a 180 graus agora eu vou untar uma forma eu usei óleo de coco e a farinha de coco se você usou o coco ralado, você pode também untar a forma com o coco ralado, tá? e também pode untar com manteiga em vez de óleo de coco não tem problema nenhum então, vamos levar ao forno pré-aquecido, né? a 180 graus por aproximadamente 15 minutos pessoal, é o seguinte quer um bolo mais molhadinho? 15 minutos você quer um bolo mais sequinho? então, você deixa uns 20 minutos, tá? lembrando que como é feito de coco no momento que ele esfria ele acaba ressecando um pouco mais, tá? por isso que eu digo que com 15 minutos você já pode fazer o teste do palitinho e não precisa sair tão seco, entendeu? essa é a dica bom, passa aí a faquinha pra ele poder sair inteirão não precisa de cobertura mas, se você quiser fazer a cobertura que eu fiz você vai precisar de uma caixinha de creme de leite duas colheres de sopa bem rasas de adoçante uma colher de sobremesa de cacau em pó mistura esses ingredientes e aí você tem duas opções pra derreter esse cacau porque sozinho ele não vai incorporar então você ou leva ao micro-ondas de 30 em 30 segundos e vai mexendo nos intervalos ou você leva a panela com o foguinho bem baixo mexe o tempo todo até o chocolate derreter aí é só cobrir o bolo e tá pronto a nossa delícia maravilhosa pra gente ser feliz na nossa dieta pessoal, essa é a receitinha de hoje eu espero que você faça volte pra me contar se você curtiu a receita deixa um joinha se inscreve no canal comenta um coração pra me ajudar compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer com quem tem diabetes muito obrigada aproveite a vida um beijão um beijão e aí um beijão e aí